Juntos eles reúnem o que tem de mais moderno e tecnológico na Força Aérea Brasileira. De um lado, o mais novo caça, muito esperado pelos militares. É o F-39 Gripen, que estava em fase de testes em São José dos Campos, em São Paulo, e agora chega na base aérea de Anápolis para compor o sistema de defesa brasileiro. Uma aeronave com grande performance, capacidade de motorização, muito sensor, uma tecnologia embarcada realmente de estado da arte. Do outro lado, o mais conhecido KC-390, um cargueiro multimissão que chegou por aqui há dois anos e já trabalhou bastante no combate à Covid-19. O KC-390, esse ano, já voou 2.115 horas. Dessas 2.115 horas, várias missões a gente fez em apoio à Covid-19. E essa aeronave, ela foi peça fundamental, foi uma das principais aeronaves que atuaram no combate à pandemia. Nesta sexta-feira, as duas aeronaves voaram juntas pela primeira vez. O evento marcou as celebrações dos Dias do Aviador e da FAB, a Força Aérea Brasileira. Elas saíram da base aérea de Anápolis com destino à Brasília, onde aconteceu a homenagem. Para a gente, é um momento significativo singular, que representa os dois grandes projetos juntos pela primeira vez. A partir do ano que vem, nós teremos a chegada do F-39 Gripen aqui, já de uma maneira permanente, iniciando aí o recebimento de 36 aeronaves. Este ano, a Força Aérea Brasileira completa 80 anos. É ela responsável pela defesa, controle e integração dos 22 milhões de quilômetros quadrados de território. No início do mês, a FAB firmou um acordo bilateral com a Força Aérea de Portugal. E deu início a um treinamento com os pilotos portugueses. Nós, brasileiros, após um ano de voo no avião, já começamos a nós mesmos dar instrução, tanto para os pilotos quanto para os tripulantes. Então, internalizamos os cursos de maneira que possamos realmente apoiar as Forças Aéreas parceiras e os próprios militares do Brasil.